e bora começar vamos falar para vocês hoje de uma gema com potencial explosivo e ela tem tudo a ver com a Singularity Net e todo mundo está vendo que a Singularity AGX está explodindo mas essa outra é uma novidade fantástica o que ela faz qual o valor dela hoje onde comprar porque não tem nas corretoras normais tudo a gente vai falar nesse vídeo mas antes curta comente e compartilhe se inscreva no canal aí nos ajude né comentando isso você tem ou não a no net e também a gente né comente aí vamos conversar gente eu sou a Naira eu sou Alex hoje com Alex nós somos o casal da bolsa pessoal é o seguinte a no net saiu agora alguns comentários tudo mas a gente já está olhando ela algum tempo estudando esse projeto e quando a gente estuda a fundo o projeto a gente entende que ele tem um grande potencial porque como que a nossa vida hoje funciona como que Alex quando a gente precisa de um poder computacional o que que a gente tem que fazer é hoje querendo ou não até no mundo computacional a gente tem um meio centralizado que são as empresas como Google Amazon Microsoft e outras hoje se a gente precisa por exemplo hospedar um site por exemplo igual eu tenho sites aí pela web hoje para você no mínimo um site bem estático ali bem simples hoje você paga no mínimo ali uns 50 reais por mês então a gente está falando aí que de um computador bem básico 50 reais imagina para fazer um processamento maior como a gente vai falar no vídeo sobre a então hoje a gente tem esses meios centralizados então tudo a gente depende de contratar um serviço e o preço eles que decidem né então a medida que você vai escalando melhorando a máquina e vai subindo cada vez mais esse preço gente que que é isso então resumindo é uma pessoa normal que precisa de um espaço computacional ela não consegue poder computacional ela não consegue porque hoje em dia é muito caro aí as pessoas talvez empresas um pouco menor se associam alugam esse espaço de terceiros mas aí divide esse poder computacional entre várias pessoas a continua tendo um pouco de poder fraco né Alex a gente depende de grandes empresas todos nós até as empresas médio pós depende dessas grandes que o Alex falou para ter um poder maior computacional a nunete veio para melhorar isso ela veio com uma ideia de que a gx por exemplo ela viu que precisava de alugar espaço de terceiros e está ficando caro para eles porque ela é um marketplace lá dentro ela vende produtos de inteligência artificial mas para armazenar tanta coisa lá dentro ela precisa alugar de alguém e ficou caro então eles perceberam que aí tinha um nicho de negócio que eles poderiam desenvolver tanto que o mesmo cara que criou a gx é o que criou também a nunete e a nunete faz o que Alex é então a nunete lembrando que o projeto ele já é um pouquinho antigo se não me engano ele é de 2018 mas foi lançada no net o token agora em 2021 então é um projeto bem recente então um projeto bem novo então tome muito cuidado assim às vezes você vê uma empolgação e sair comprando lembrando que não é recomendação de compra nem de venda você tem que estudar o projeto exatamente então vamos falar um pouco do que o empenho dela em resolver a gente vê muito nesses problemas da Cardano inclusive só tocando o assunto Cardano que ela eles vêm para resolver algum problema igual o Bitcoin ele veio para resolver o problema do que de um problema monetário que a gente tinha problemas de governo gerando mais dinheiro então Bitcoin veio com esse intuito no caso aqui da nunete ela veio para resolver um problema do que de centralização computacional então a ideia dela é pegar ali um computador por exemplo meu computador quando eu vou sair para o almoço ele fica ligado então ele tá ali ocioso então a ideia deles é por exemplo você instalar o software lida no net e disponibilizar aquele processamento para as pessoas fazendo com que o preço computacional seja mais barato porque você vai pegar por exemplo o mundo inteiro fornecendo recursos isso torna mais barato porque no meio centralizado você tem que gerar uma empresa como criar um local físico que não é pequeno é muito grande se você ver os data centers aí da Google por exemplo são enormes espaços enormes refrigerados é tem que ter backup então fazendo isso no meio descentralizado a gente pega máquinas ociosas por exemplo seu celular sua geladeira aí sua geladeira de 25 mil por exemplo tá ociosa você põe ela para gerar computação né processamento então isso aí barateia muito o serviço gente aí você fala assim não tem nada de computador não quero disponibilizar minha máquina você pode ganhar com a nunete especulando o toque aí é comprar o toque e esperar ele ter um uma valorização que a gente acredita muito nisso mas as pessoas igual alex falou pessoa comum eu alex você qualquer um pode alugar o seu espaço para nunete que vai ser de uma forma mais barata para eles eles vão pagar você em toque entrando net imagina isso várias pessoas do mundo alugando um espaço computacional um poder computacional no seu computador no seu celular que é mais interessante você disponibiliza ganha toque e ainda ajuda as pessoas que precisam desse desse poder computacional vamos falar um pouquinho sobre desse processamento que vem vinculado é a Singularity Net eles vão gerar então ali o marketplace igual a Naira falou de projetos ali voltados para finanças então aqueles projetos vão precisar de processar alguma informação igual a gente viu recentemente aí bem famoso chat GPT aquilo ali precisa de um computador muito poderoso para que para aprender né você faz uma pergunta para ele ele vai ter que aprender o que você perguntou vai estudar ali através da internet fazer todos os processamentos ali que é muito caro para depois de dar uma resposta e a gente sabe que é bem fera né porque ele bem inteligente responde tudo que a gente pede então isso por exemplo só por curiosidade um computador desse pode chegar a valer mais de 250 milhões de dólares para ter esse computador ali de inteligência artificial então a nunete veio justamente para solucionar para não ter esse peso tão grande aí de poder computacional centralizado e vamos falar um pouco também que a gente pode falar do preço né hoje a NTX que é o token tá valendo aí 8 centavos e 41 na data desse vídeo lembrando então ela já vem subindo já um bom tempo de janeiro para cá porque teve uma mudança de rede a gente viu aí também a explosão de todos os tokens aí ligados à inteligência artificial então ela chegou aí já mais 300 por cento né do final do ano para cá então já teve uma grande explosão até vai um alerta para você cuidado na hora de entrar porque você pode pegar ali um topo e viu a correção agora após uns dias o desenvolvedor é bem gotti você já deve ter ouvido falar dele em outros vídeos porque ele desenvolveu a singular net que a gx e também o s dao e para quem não sabe no outro vídeo que eu fiz falando da singular net da gx eu falei que ele desenvolveu também o computador sofia que é considerado o mais expressivo que tem hoje não é computador é um robô sofia com inteligência artificial então hoje em dia ele é a autoridade inteligência artificial criou a gx s dao e agora a nunet então por isso que a gente acredita tem muito poder de crescer e ser explosiva é hoje o a capitalização dela de mercado ainda bem baixo então ela pode fazer esse preço multiplicar várias vezes mas a gente não sabe porque é um projeto igual a gente falou é já vem desde 2018 lançou a cripto agora recente então esse projeto ainda pode demorar inteligência artificial é bem enrolado pode demorar aí uns três anos ainda para se desenrolar mas pode explodir também a gente não sabe mas vamos falar então da onde compra eu acho que é bem interessante hoje está só mais nas decks né você vai ver na uniswap em outras decks aí só que hoje em corretoras para quem gosta de corretoras exchange está só na maxi eu vou deixar até o link aí eu comprei a minha por lá vou deixar o link aí para vocês se vocês quiserem comprar e até uma vantagem né às vezes você compra na especulação de exchange a gente gente tá hoje só na maxi vai que ela vai para uma barnes e vai para uma gate então pode já explodir nessa especulação igual na era falou é o supply dela é bem pequeno então pode valorizar bem a unidade do token outra coisa bem legal se você for na rede cardano ali na decks da min swap você pode comprar por lá lá tem uma farm hoje na data desse vídeo pagando aí 47 por cento ao ano de APR aí rentabilizando então você por exemplo colocar ADA com o par NTX você vai ganhar um pouquinho de ADA e um pouquinho de NTX 47 por cento ao ano nós compramos na max depois fomos lá e colocamos em stake nesse par ADA e NTX no net né e 47 por cento o que que acontece esse stake nós dois vamos esperar realmente ter uma explosão a gente quer que ela suma e vamos esperar esse momento então quando tá parada a gente pega e deixa lá rendendo filhotinhos fazendo stake é isso aí por hoje é só ah não peraí tem um detalhe muito importante que eu até esqueci de falar já lá na parte do processamento que é a parte da das dos mineradores etéreo tem uma um burburinho aí não é certeza não há confirmação de nada mas falam-se que por exemplo aqueles mineradores que ali que estão com as suas placas de vídeo paradas podem vir para no net para gerar processamento porque as placas de vídeo para quem não conhece na mineração é poder computacional é ali as placas de vídeo trabalhando para fazer validar as transações então pode ser que esses mineradores que estão com placas de vídeo parada podem vir isso aí pode ser muito bom pode ser até uma especulação em volta disso aí mas lembrando é apenas uma notícia que está circulando mas se vir esse pessoal mesmo da rede etérea aí que parou com as placas de vídeo pode ser muito bom para rede outra coisa que a gente tem que lembrar que a gente fala que um projeto para crescer ele tem que ter parcerias e a gente está vendo que no net até uma grande parceira que é a agente que tem potencial que precisa dela né precisa dela não tem como agente ficar funcionando sempre pagando para terceiros para conseguir aquele poder computacional com certeza ela já é uma cliente da no net não tem como fugir disso e tem outra nela é claro a outra a outra também já viu já tudo meio já falou dessa parceria então vamos analisar o projeto senta estuda entende um pouco mais vê se é isso mesmo que você tem interesse tiver interesse vai na max e pelo link aí e começa a especular mas se não tem se não gostou lembrando que também não é recomendação de compra você tem que ver o seu capital o seu caixa o seu risco que você quer correr porque a gente tá sabendo que começou agora é uma gema gemas tem risco muito risco então vai decidir né Alex agora finalizou então beijos e até a próxima vai lá no instagram arroba o casal da bolsa curta comente compartilhe de sua opinião e aí